Música Alô Oi Atrás de você Mano, você tá zicando o bagulho Mimi, eu ouvi que o rumor é verdade Começou o chatline O rumor? Sim, o rumor Não tenho sim o rumor, eu que inventei, eu tô improvisando O rumor sobre aquelas três garotas? Tô improvisando Você virou ator agora Sim, cara, sim, eu ouvi que eles estavam todos Eu ouvi que elas Todas estavam procurando naquele site Sério? Eita, esse site aí O senhor Rontani me disse Então eu tenho bastante certeza Ele era o que encontrou eles? Sim, ele me disse Para não dizer a ninguém LOL Nossa, desculpa Ele me disse que quando ele Encontrou eles As imagens estavam no monitor Imagens do quê? Caramba! Oi? Nem queira saber Não, não quero mesmo, cara Não, né Mas você sabe Eu fico feliz que aquelas três garotas morreram O quê? Para, mano Sim Eles eram bastante insuportáveis Que horror, cara Nunca deseje mal dos outros Void Tinha Por que você não morre, mano? Agora nós não temos que nos preocupar com eles Tô brincando, né, velho? Você tá ligado Que é Brother The Awakening Despertar Rincagura Será que é ali embaixo É o nome do capítulo E ali embaixo é o nome do personagem Que eu jogo? Sipá Sipá Não tenho certeza, mas Só sipá Só sipá Tem gente perguntando o que é sipá Gente, sipá Sipá é sipá Sê Verbo de talvez Sê Pá Pá Talvez Sipá é talvez, mano Entenderam? Sipá Sipá Você vai lá? Sipá, velho Talvez Entenderam? Mano, vocês entenderam o que é sipá Sipá, eles entenderam É, velho, tá bom Desculpa Ok, acordou a Mina A Mina tá com umas olheiras pesadas Um sonho? É aquele mesmo sonho Calma É aquele mesmo sonho de novo? Eu não o tive em nenhum tempo Ok, eu tô Uma bateria ali de leve A Mina Eu sou a Mina agora Escola? Por que eu estou Bom, gente, pra vocês verem Um jogo coreano na escola Agora um jogo japonês em escola É, tipo, sei lá, velho É a nova moda do verão Deve ser, né? Se não é a nova moda do verão É a nova moda do canal, velho Partiu Ok, deixa eu topar um Topar Deixa eu tocar um Chopin aqui Você não pode ver bem Você está na escuridão Mano, o bagulho tá tipo É uma luz praticamente o livro E eu não posso ver Cego I know, I know You belong Minha namorada toca essa música, velho Ela é pianista Toca muito Pena que eu não sei tocar piano Pena que ninguém te perguntou porra nenhuma Cara, eu tava tocando piano aqui, tá ligado? Eu tô Você tá muito mal educado Sério, essa música é legal, velho É só o começo Ah, bateria eu toco Curtiram, né? Curtiram esse solo Fica pra próxima então Depois eu mando pra vocês Acho que eu vou aumentar um pouco o volume do jogo Porque acho que tá muito baixo Eu acho que eu abaixei demais Provado Que legal, cara Eu posso tocar instrumentos Eu vou perder bastante tempo tocando instrumentos Porque eu sou instrumentista Ok, uma TV Essa TV brilhou Ah, só brilhou Porque ela É brilhante O que que é isso aqui? Ah é Eu quero abrir a porta Ok, abri Mas eu quero ir pra outra também Aqui, ó Tinha outra, eu vi Eu quero abrir essa Ah, essa não pode Que pena Queria abrir Oh, fecharam a porta, mano Fecharam na minha Caralho, para de virar Porra Esses jogos de Wii são muito difíceis de jogar Sério É um desafio conseguir Caralho O que é isso? Um telefone? Pra variar, né? Porra, se isso é um telefone Pra mim isso aí tá mais a orquestra sinfônica de... Sei lá, velho De algum lugar, velho Beleza Eu achei um telefone no chão Telefone rosa Tá tocando Ai, lá vamos nós Alô Esse é meu telefone É o meu? Eu estou na saída Eu vou pegá-lo de volta Tá bom? Tá bom Não, não vai Você não vai Achado Não é roubado Tchim Desliguei na cara mesmo Eu sou Hã 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 Tá pensando o que? Chamada desligada Ok O dono do telefone Ele realmente vai voltar pra pegá-lo Lógico, mano Se fosse você Se você perdesse um iPhone assim Tudo bem que não é um iPhone Porque o iPhone não tem um coração Mas Se você perdesse Você voltaria, né? Pois é Eu voltaria Se eu lembrar Se é onde Pois é Tem um detalhe Meu primo perdeu um iPhone esses dias aí Na verdade esse mês passado Sorte que ele tinha seguro Sorte, hein? Nem sabia que ele tinha seguro de celular, velho Aí o meu celular era tão bom Que ele nem precisa de seguro, mano Porque ninguém quer roubar Posso que foi golpe Agora ele tá com dois iPhones, mano Que horror, cara Mano, meu celular não para de tocar Alô Eu tô no meio de algo aqui Dá licença Eu estou no corredor do primeiro andar Tá bom Tá bom Eu vou aí Tá bom Eu vou Eu vou aí Alô Ah, desligou na minha cara Filha da puta Eu não vou devolver Essa pessoa Algo está estranho Algo é estranho Sim, mano Onde já serviu alguém ligar Pra pedir o telefone de volta, porra Eu meio que me contradigo, né? Porque eu acabei de De novo Alô Tá me enchendo o saco já, amigo Eu tô na escada do segundo andar Tá bom Eu já ouvi, tá? Eu ouvi da primeira vez Da segunda E agora é a terceira Se você me ligar de novo A coisa vai ficar séria pro seu lado Tchau Ok Ele está ficando mais perto Ela, sei lá, velho É homem ou mulher? Não sei, velho Não tem voz Ô senhora Ô senhora Tá ficando inconveniente já Eu estou no terceiro andar Ó Tá ok Vem aqui então Você falou pro... Tá bom Vem cá Pode vir Alô? Tá bom Se ele me ligar de novo O que é esse sentimento estranho? Eu sei A gente vai se fuder Junto Porque tamo na merda Porque a gente vai se assustar E gritar junto E eu vou sair correndo no turbo, mano Tô nem aí, velho Passei no turbo mesmo Caralho Caralho Vira Ok, não tem nada Eu não tenho lanterna Eu não tenho lanterna nesse game Oh, fuck my shit Eu me tranquei Oh, Jesus Christ Dá pra eu abrir isso? Tá, mano Dá pra eu abrir tudo Eu vou abrir, velho Você é louco Ok Aqui é o quarto do... Do zelador Quarto não, é o armário Isso aqui não é um quarto Dá pra eu abrir esses armários aqui? Não Não Bom, vamos nessa sala então, né Não dá pra abrir Isso é bom Porque eu não tava afim De ficar entrando em muita sala, não Essa também não dá, não O cara tá na escada, né Então se eu chegar na escada Provavelmente eu acho o dito cujo Só tem um problema Onde é a escada? Eu não faço a mínima ideia Você sabe? Obrigado, Void Você é muita ajuda mesmo pra mim Eu acho que eu dei a volta Ok Caralho Se você não gosta das minhas respostas Não vou falar nada Para, cara Você sabe que eu curto suas respostas Será? Olha Sim, mano Só tem um problema Eu gostaria... Ah, a escada é ali Beleza Só que, mano Tá apontando uma parede Não sei se você percebe... Ah Tá fechado Tem que abrir esse pá Se bem que eu... Eu dei a volta, né Ok, gente Já estamos presos Porque somos uma mula Dá pra eu abrir aqui? Não Bom Será que eu tenho que estar dentro daquela sala? Será que tem algo lá? Aqui tem algo? Não Aqui não abre Bom, só aquela sala abre? Eita, porra Essa sala aqui tá brilhante, hein Ah, se todo branco fosse assim Dá pra olhar Eu vou olhar Ai Fantasma, camarada Dois fantasmas Dois fantasmas, camaradas Um estudante, talvez... Mano, não é um estudante Estudante não é transparente, maluco Estudante, talvez eles podem me dizer onde eu estou Você tá na merda Eu te digo Não precisa deles dizer Aí, ó O que? Eles apareceram? Por que será? Caralho, caralho Que maluco, que susto, mano Eu não consegui nem gritar Meu Deus Maluco Porra, mano Essa sala... Ah, eu pensei que fosse do ácido do branco Mas com esse grito que eu dei Foi do homo Essa foi genial Essa foi genial Ok, a porpetinha tá aqui Eu devolvo o seu pirulito, senhora Eu devolvo o seu pirulito, tá bom? Porpetone Sai fora, maluco O que era? Um fantasma? Mas por quê? Não sei... Por quê? Por que os fantasmas aparecem? Porque Deus quis assim Sei lá, mano Eu não sei, velho Eu tenho cara de fantasma agora Fantasma... Fantasma... Não sei Não está se movendo Algo está... Caralho, gordinha Me desce em paz, caralho Mano Sério, eu sou do bem, velho Eu sou da paz Eu sou da paz Na moral Sou muito do bem Sério Para, gordinha Porra Eu tenho que sair daqui Ah, não me diga Se essa gordinha vier de novo Vou chutar ela e sair... Ai, achei a saída Mentira, foi tudo intriga da oposição Eu vou sair daqui Ai, caralho Que susto, porra Porra, me deixa em paz, mano Na moral, sério O que eu te fiz? Para, gira, 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 gira Sai fora, sério Na moral, me deixa em paz, por favor Na moral Ali é a saída Caralho Se ela vier de novo, mano Eu vou ficar muito puto Vai ficar putinha, vai Vou, mano Demais Você não tá ligado Ai, abriu a porta da saída Tadinho dele, gente Eu tô descendo a escada É sério, cara Eu vou ficar puto, velho A mina me assusta muito Ok, cheguei no segundo andar Terceiro, sei lá, velho Ela me deixou em paz Rinkagura Ela não está mais me perseguindo O que era aquela coisa? O que é esse som? Cara, você não sabe o que é nada Você pergunta o que é tudo É tipo o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum Ok, a mina vai Você vai dar merda Botar a orelha aí Nossa, Castelo Rá-Tim-Bum, cara Era top, né? Sim Era muito bom, mano Muito bom mesmo A porta não vai se abrir, gente Alguém aqui? Viu? Como se faz Como se tomou um susto Num joguinho bem legal Viu? Como se faz Talvez fosse a minha imaginação Foi o que ela disse Eu não leio japonês, velho Então, puta Pode traduzir aí Obrigado Ah O negócio do zelador Não, do cara que limpa, velho Do faxineiro A chave Tá, tá faltando a chave Ou eu preciso da chave? Ah, depois de usar Por favor Devolver a chave Pro escritório do zelador Tá bom Só tem um problema Onde é o escritório do zelador Zelador Tô pensando em uma piada Mas não veio nada Então vamos ficar por isso mesmo Mais um Mano, esse é o escritório do zelador Mano, é tudo igual, velho Tem quantas faxineiras nessa escola? Porque todo andar Tem os mesmos kits de limpeza Escola limpa, né, cara? É, escola limpa Não, isso é bom, mano Isso é bom Mas não sei o que esses Esses caras tem com escola Mano, eles curtem Fantasma em escola, né? Ai, tá coçando Ok, achei uma sala intrável Aqui, op Dá pra salvar o game Não que eu precise Porque Aqui está um Não sei o nome disso Alô, ó Não tem ninguém aqui Não posso ver muito bem na escuridão Você não pode ver muito bem na escuridão, né? Mas pra clicar no gato Pra salvar o jogo Você consegue enxergar, né? Pera puta Salvar no dois aqui Sim Sim, vamos sair da sala Aqui de leve Vamos Ok Aqui Pegar aqui Uma bolsa Vamos ver o que tem Você não pode ver muito bem na escuridão Porra A mina tem o que, velho? Astigmatismo pesado Pra não enxergar Eu até enxergo E olha que eu Normalmente eu não enxergo direito Nesses games, hein? Mas essa mina aqui Ela ganha, velho De tudo Ok, dá pra eu ver Ver algo aqui Que susto, caralho Porra O que que foi isso? Fez um barulho que eu não curti muito não, minha gente Dá pra eu abrir esses armários? Foi aqui, caralho Foi aí? O que que foi? Facebook Porra, mano Não dá dessas, velho Sério Caralho Parecia que tinha um fantasma Querendo aqui Me matar Ok Ok Cutscene Isso é bom Ok Minha parece um robô Que isso? Tem alguém chorando Nossa, o moleque tá no turbo aqui, velho Moleque é tipo Need for Speed Saiu correndo Ok O gráfico é bonito pra ser Wii, hein? Ai, minha bunda Caçamba Hum Velho, é sério Ok Apareceu o medidor de susto Isso não é legal É sério, cara Essa cadeira é muito ruim É muito zoada essa cadeira Preciso de outra Eu vou entrar no banheiro Eu vou entrar no banheiro feminino Porque eu sou menina No jogo, é claro Então, né Eu vou abrir todos os banheiros É óbvio que vai dar merda Eu sei Eu sinto Eu sinto o cheirinho de merda Foi genial Genial Caralho Caralho Sempre que eu tô no banheiro Eu falo algo que dessa Dá uma merda, né, cara Não tem como Mano Esse jogo é um plágio daquele Porque até os banheiros são iguais Deve ser porque é tudo na Ásia Né? Eu acho, né? Talvez seja Vai saber Vai saber, né? Nunca se sabe Vamos lá Mais um banheiro Que eu não curto aqui E mais um aqui Que eu não curto Beleza, suave Não dá susto Por favor, sério Não me dá susto Deixa eu já pegar o papel Nossa, não é um papel Ah, aqui Deixa eu pegar Não dá Não deixa eu pegar papel higiênico Ou seja, os cara quer que Que a coisa fica suja aqui Nossa Coisa é Ai Tá, desculpa, Void Desculpa Não, não, não Ok, agora eu vou entrar no banheiro masculino Vamos ver Cadê o brother? Se ele estiver morto Não Vai me assustar Eu tenho certeza que ele vai me assustar Esse bosta Ele tá lá no último banheiro Porque eu tô ouvindo a voz dele E ele tá no telefone Mano, eu sou o brother, sério Eu sou da paz Não dá pra abrir essa, não? Essa porta eu não tô conseguindo Abre Abre Consegui É sério, fera Na moral, deixa eu entrar aí Eu sou do bem, mano Não é não, Void Sou sim, mano Mas o cara não vai deixar eu abrir a porta Então você é muito cuzão Legal que em vez da mina falar Sou eu Eu sou do bem Tá ligado? Cola aí que é nóis Não A mina fica quieta Caralho Nossa, mano A mina é toda torta nesse cartaz A mina é... Sei lá, velho Deixa eu salvar, né O game Que susto, porra A lanterna tem vida nesse jogo Isso é bom Ela podia andar flutuando na minha frente Ela viu o caminho pra mim Engarra de uma viosa Certeza Como agacha Ah, é control Obteve a lanterna Isso é bom Só tem um problema Eu não sei desligar a lanterna F Não é F Nossa, eu apertei Como eu sou retardado, né, velho Não, mas isso é muito bom, cara Eu só não sei Telefone Senhor É sério Eu não aguento mais suas ligações Eu encontrei um novo amigo É hora de brincar Espero que você não esteja falando de mim Sério, por favor Não é de mim, né Eu não sou teu amigo I want to play a game I want to play a game Oh, você Eu não sou amiga de vocês Vocês duas Vocês três Não sou Não Vocês estão me confundindo com alguém Não sou eu, não Eita porra Elas vão brincar com o gordinho Ripe Com o gordinho, não Por que eu falei gordinho? Com o moleque